Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque já é chegado a foice. Isso aqui é processo. Jesus está falando sobre a semente, mas ele está falando sobre o processo de crescimento de uma semente. Isso é interessante. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Qual o tempo que você está vivendo? Você está vivendo aqui o tempo da erva? Você está vivendo aqui o tempo da espiga? Ou você está vivendo o tempo do grão cheio de espiga? Você precisa entender qual é o tempo. Porque esse texto aqui, Jesus está deixando para nós um tempo. Jesus está deixando para nós o processo que há dentro da semente. Seja o processo do grão, seja o processo da erva, ou seja o processo da espiga cheia. Seja o processo do grão cheio na espiga. Qual é o tempo que você está vivendo nesse exato momento? Sabe? Às vezes você quer colher as coisas fora do tempo. Você está no tempo do grão. Como é que você já vai querer ver resultado se você está no tempo do grão? Isso é processo. É processo. É tempo. São períodos. São etapas. Sabe? Então vai passando essa etapa com Deus. Vai passando essa etapa com o Senhor. E não fica desanimado porque você está vivendo o tempo do grão. Continua sendo fiel a Deus. Se é o tempo do grão que você está vivendo. E leve essa fidelidade para o mesmo processo, para o tempo da espiga. Sabe? Não mude a tua fidelidade por causa das circunstâncias do tempo. Porque o tempo não é propício. Porque o tempo não está bacana. Porque as coisas não estão fluindo. Não. Mantém fiel ao Senhor. Independente do tempo que você esteja vivendo. Tem tempo que você vai para a ceifa. Você vai colher tudo aquilo que você plantou. Sabe? Mas independente dos tempos que você esteja vivendo. Jamais. Jamais. Abandone ao Senhor. Jamais esqueça de Deus. Jamais coloque no teu coração dizendo. Quem produziu isso fui eu. Quem cresceu fui eu. Quem gerou fui eu. Fui eu que plantei. Deus não tem nada a ver com isso. Porque se Deus não tivesse na sua história nada do que você está vivendo teria estrutura para viver. Então não se esqueça de Deus em nenhum desses tempos que você viver. Seja no tempo de grão. Seja no tempo de espiga. Seja no tempo do grão cheio na espiga. Não se esqueça desses tempos. E aprenda a ter paciência. A passar por esse processo. Sabe? Porque está crescendo. Está gerando. Está produzindo. Está germinando. Aí Jesus falou que quando o resultado vem. Quando já o fruto se mostra. Olha que interessante. Quando o fruto já se mostra. Jesus está dizendo aqui que quando chega o processo da ceifa. O fruto mostra. Mas não significava que quando já crescia. O crescimento. Ele já falava debaixo da terra. Ele já dizia que estava crescendo quando estava debaixo da terra. Quando a semente estava brotando embaixo da terra. Porém quando se mostra. É um outro resultado. Mas não deixou de crescer. Porque tem gente que acha que só pelo fato de não ter visto a semente. De não ter visto crescer. De não ter visto os frutos. Ela acha que parou de crescer. Sabe aquele momento que você não vê nada e você fala assim. Parei de crescer. Sabe aquele momento que você não vê resultado nenhum. E você diz. Não estou vendo crescimento nenhum. Você não parou de crescer. Você só não está vendo fruto. Mas você nunca parou de crescer. Só que foi um processo. Grão. Espiga. Grãos cheios na espiga. Até o momento do fruto aparecer. Aí o fruto se mostra. E quando o fruto mostra. Ele diz. Mete logo a foice. Porque está chegada a sua ceifa. Duas coisas o homem vai. Na verdade são três coisas que o homem tem que fazer. Nesse processo que Jesus ensina. Da parábola do semeador. Da parábola da semente. E na parábola do grão de mostarda. Eu nem falei sobre fé. Porque se eu entrar sobre fé aqui. Vai dar para outro vídeo. Jesus está mostrando o que compete ao homem. E o que compete a ele. O que compete ao homem. Lançar a semente. O que compete ao homem. Esperar o tempo da semente. O que compete ao homem. Passar depois a foice. Para colher aquilo que ele plantou. Três coisas. A plantação. Esperar o tempo. E colher o resultado. Com a ceifa. O que compete a Deus. Fazer o crescimento na terra. Fazer brotar na terra. Fazer germinar na terra. Aí às vezes a gente acha. Que aquilo que a gente faz é muito. Porque a gente está plantando. Só que muito quem está fazendo é Deus. Porque quem dá a vida dentro da terra é Deus. Quem faz a coisa crescer dentro da terra é Deus. Então aquilo que a gente faz ainda é pouco. Mediante aquilo que Deus tem todo o poder e autoridade para fazer. Então a minha palavra para você. Para encerrar esse vídeo é essa. Mantenha a fé. Continue crendo. Buscando ao Senhor. Ainda que você não veja os frutos do lado de fora. Ela está crescendo do lado de dentro. Fique firme no tempo que Deus está fazendo você viver. Seja o tempo do grão. Seja o tempo da espiga. Permaneça fiel a Deus em todos os tempos. E Deus vai dar vida para a terra. Você não está vendo. Mas Deus está dando vida. Deus está produzindo. E fazendo no tempo certo. As coisas acontecerem sobre a sua vida. Você não precisa ficar preocupado. Desesperado porque não está vendo nada. Porque dependendo do tipo de semente que você está lançando. A colheita vai ser diferente. E não fica tentando comparar a tua vida com os outros. Por que fulano está em 10 anos de crente. Já viveu isso, isso, isso. Por que eu tenho 30 anos e não estou vivendo isso. Por que fulano que chegou agora em Cristo. Está vivendo uma vida, a vida assim. E eu que já estou 20 anos no evangelho. Não vivi nada disso. Calma. O teu tipo de semente é diferente. Sendo diferente o teu tipo de semente. Vai ser diferente também a tua colheita. Tem semente que vem em um ano. Tem semente que vem em meses. Tem semente que vem em 10 anos. Sabe? Tem semente que leva muito tempo. Então aprenda a esperar o tempo de Deus. A deixar Deus tratar com você. E creia nisso. Que maior nesse processo todo quem está fazendo é Deus. Porque quem está dando vida debaixo da terra. É o Senhor. Eu vou repetir isso aqui. Quem está dando vida é o Senhor. Então não tem nada morto na tua família. Tem nada morto na tua casa. Tem nada morto nos teus planos. Tem nada morto nos teus sonhos. Tem nada morto nos teus planos. Ninguém morreu e nem vai morrer. Deus está dando vida. Vida debaixo da terra. Sem você ver. Está dando vida. E no tempo certo os frutos vão aparecer. Beijo no teu coração. Fica firme com Jesus. Ele está voltando aí. E daqui a pouco a gente vai subir com ele. Para estar com ele na glória. Tchau. 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 Tchau.